Fala galera, beleza? Hoje vamos de unboxing, vou trazer para vocês um projetor incrível, o Vambo T4. Esse projetor que está embalado aqui ainda, vou abrir com vocês, um projetor incrível, muito bacana mesmo, excelente custo-benefício. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like, isso ajuda demais. Bom galera, é isso então, chega de enrolação e vamos abrir a embalagem. Ele veio aqui num plástico, aparentemente é um plástico bolha, bem embalado assim, a caixa aparentemente não tem nenhum tipo de arranhão. Eu demorei pouco mais de 10 dias para receber esse projetor aqui, não fui taxado, como vocês podem ver a embalagem dele é bem pequena, é bem pequena mesmo. Tive sorte, algumas pessoas relatam de ser taxados, mas de qualquer forma, produtos menores, assim, mais leves, tendem a não serem taxados, tá? Vou abrir aqui a embalagem. Vou tirar esse saco aqui e agora ele sim, ele está em volta aqui no plástico bolha, que também está com fita. Vou tirar aqui com a mão, não dá, volto a faquinha. Aí, me mandaram um brinde, um chaveirinho, vem um brinde aqui. Eu vou estar deixando para vocês também o link, tá? Na descrição aqui, do comprador, melhor, né? Do vendedor ao qual eu comprei, tá? Lembrando que, como eu falei, não tem garantia de não ser taxado, mas eu, nesse caso aqui, eu não fui. E, vamos lá, estamos aqui com a caixinha, então, do Vambo T4. É uma caixinha simples, tá? Uma caixa de papelão, sem muita graça, sem muita firula. Lembra muito a caixa do T2, também, que eu fiz um unboxing aqui. Aqui na frente, então, a gente tem algumas descrições do aparelho, né? Aqui está dizendo que ele é Full HD, foco automático, que ele tem conexão Wi-Fi de duas bandas. Aqui, redução de ruídos. Como vocês podem ver aqui. Desse outro lado, aqui, a gente tem um QR Code. Temos aqui algumas informações sobre o produto nessa etiqueta, também. Então, aqui fala, modelo T4, que é a fonte de 29 volts, 2 amperes. O tamanho dele, que é 12 centímetros por 15 por 18. É um projetor pequeno e ele pesa apenas 1190 gramas, certo? A tecnologia da luz, que é LED, enfim, que vem da China. Bem interessante. Aqui temos algumas outras coisas, também, relacionadas às características e certificações do aparelho. Enfim, bem interessante mesmo. Bom, vamos estar abrindo ele aqui. Ele tem essa etiquetinha aqui, que ela já vem solta aqui. Então, é só a gente estar puxando e ela já abre aqui. Vamos abrir a caixa, então, do Vambo. Aqui ele vem algumas coisas escritas, também. Bom, abrindo a caixa, então, a gente dá de cara aqui com a primeira coisa, que é o manual. Manualzinho bem pequenininho aqui. Vamos ver o que ele fala aqui. O manual está em inglês, o que é bom. Fala algumas coisas sobre configurações do controle, algumas funções aqui relacionadas. Distância de projeção, correção de keystone, enfim, algumas coisas relacionadas. Aí, o projetor. Um manual bem simples, compacto. Aqui, então, a gente, abrindo a caixa, a gente tem essa proteção aqui, parecida com o isopor. Parecida com o isoporzinho, né? Que é bem comum vir nos projetores aí. Desde os mais baratinhos, até os mais parrudos. Vem com essa proteção e a gente já dá de cara aqui com o projetor. Ele já está até querendo sair, já. Está querendo sair. Tirar ele aqui, deixar um pouquinho aqui no canto, enquanto a gente olha o restante da caixa. Então, tirando o projetor, a gente tem essa outra proteção aqui embaixo, que é do mesmo material, que é o acolchoado. E a gente tem aqui os acessórios, né? Então, os acessórios estão aqui no fundo da caixa. Pode ver que a gente tem o controle. Deixa eu ver o controle aqui. A gente tem um cabo de energia, no padrão já brasileiro, que é ótimo. A gente tem a fonte. E um papelzinho aqui, que é um certificado de aprovação, que ele foi passado aqui para um teste de qualidade aí da Vambo. E mais nada dentro da caixa. Tem mais uma proteção aqui, acolchoada no fundo. Às vezes acessórios, mas nada dentro da caixa. Bom, começando aqui pela fonte, então. A fonte é uma fonte bem simples, tá? É uma fonte externa, o que é bom também, porque caso eu tenha algum problema, a gente pode substituir essa fonte. Algumas informações aqui. Ela é bivolt, então de 100 a 240 volts, certo? Aqui está dizendo que a saída dela é de 29 volts e 2 amperes. Vou deixar aqui para vocês. Vocês vão conseguir. Se ele está focando aí para vocês lerem. Bem interessante. Então, aqui, como eu falei para vocês, temos aqui o cabo de força que é bipolar, certo? É um cabo bipolar e é já no padrão brasileiro, tá vendo? Quando a gente vai comprar lá, eles dão as opções de padrão aí de cabo de força. É bom você se atentar a isso para não ter que comprar um adaptador aí ou um outro cabo. Aqui a gente tem o controle, que ele vem nesse saquinho aqui de proteção. É um controle simples, tá? Ele é igualzinho, que eu me lembro aqui a do T2. Igualzinho mesmo. Não vem com pilhas, que é praxe, né? Eles já tiram as pilhas mesmo. Bem interessante aqui, botões de avançar, voltar, botão de voltar aqui, né? Isso aqui no vídeo, né? Botão de voltar aqui, conteúdo, botão home, volume, as setas direcionais aqui, o botão central, botão liga e desliga, aqui deve ser configurações, e esse aqui, botão do meio, deve ser para escolher as entradas, provavelmente. O controle tem uma qualidade muito legal, bem bacana, ele é de plástico, provavelmente aqui ele é infravermelho, tá? Como vocês podem ver aqui, tem uma ligação aqui, a saída de infravermelho. Os botões, eles são levemente emborrachados, são bem gostosos ao toque, e a gente tem inscrição VAMBO aqui mais abaixo. Muito legal esse controle aqui, gostei mesmo. Bom, vamos ao projetor então. Ele é bem pequenininho mesmo, ele é leve, realmente leve, bem interessante esse projetor aqui, ele vem no saquinho aqui, a gente vai tirar ele então. VAMBO T4, muito legal, muito bonito, ele realmente é muito parecido, praticamente igual ao VAMBO T2, teve algumas atualizações, na verdade isso aqui seria atualização do T2, o T2 ele tinha o foco manual, esse aqui já vem com o foco automático, então ele vem com essa câmera aqui na frente, que é para ela estar fazendo a correção do foco, e ela ajusta também, ajuda o posicionamento para o ajuste do case tone automático, então esse projetor aqui, o bacana dele, que ele tem correção, tanto aqui na vertical, se você alterar a posição aqui de projeção, como ele também tem na horizontal, o que é muito bom, então independente da posição que ele esteja, ele vai corrigir a imagem aí. Na parte de trás aqui, a gente tem então as conexões, são bem simples, como vocês podem ver aí, temos apenas aí uma entrada para fone de ouvido, um USB, um HDMI, e a de energia. Creio que seja suficiente para esse tipo de projetor aqui, a ideia não é, tem realmente muitas coisas conectadas a ele, caso você necessite de mais conexões, aí você teria que estar utilizando de um receiver. aqui tem algumas informações sobre a lente, aqui já diz que o foco é automático, diz também que ela é Full HD, tem a inscrição aqui, VAMBO Projector, é uma lente bem grande, achei bem interessante mesmo. Aqui nas laterais, a gente tem as saídas de áudio, ele é um projetor estéreo, a caixinha de som, pelo que eu vi aqui nas descrições, ela é uma caixinha fraquinha, mas deve servir ao propósito que ele vem. Interessante esse projetor aqui, ele tem Bluetooth, então a gente consegue fazer aí o pareamento com uma caixinha externa, de qualquer forma, se você estiver utilizando de um stick externo, você vai poder fazer o pareamento pelo próprio stick, então isso também não é um problema. Inclusive falei sobre isso no review que eu fiz sobre o iMax Go 300, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, vale a pena dar uma assistida lá. Bom, muito legal realmente esse projetor, o material dele é de plástico, mas é um plástico que você pega e é gostoso, você vê que é gostoso ao toque. Ele tem aqui as emendas das partes aqui da construção dele que são muito bem feitas. Aqui a gente tem o botãozinho que provavelmente liga e desliga. Na parte de baixo aqui, a gente tem os pezinhos dele, bem borrachados, para eles não escorregar, e temos também aqui o parafuso para estar utilizando o tripé ou estar colocando ele no teto também. Temos uma etiqueta aqui, ela diz algumas coisas aqui relacionadas ao que já estava na caixa lá, como o nome do modelo, a fonte, enfim, que é interessante também, caso você perca a caixa, você perca a fonte, você tenha só o aparelho, você vai conseguir ver aqui quais são as características que a fonte precisa ter para ligar nesse projetor aqui. Muito bacana mesmo, gostei bastante, achei bem interessante. É um projetor de 450 ANSI lumens, é uma potência até que considerável, obviamente a qualidade do projetor a gente vai ver melhor nos testes, provavelmente vão ser em ambientes controlados e ambientes escuros. Eu vou testar ele também com duas telas reflexivas que eu trouxe e sem a tela também. Então, essas telas ainda não fiz o vídeo delas, eu vou trazer para você junto, testando aqui o Vambo T4. É isso, pessoal. Obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Peço novamente aí, se você não é inscrito no canal, que se inscreva. A sua inscrição ajuda muito esse canal, esse canal que infelizmente não é monetizado, então todos os produtos, tudo que eu testei até agora aqui, eu tive que comprar com meu dinheiro, sem a ajuda de ninguém. Então, assim, a gente está tentando bater os mil inscritos e as quatro mil horas para a gente começar a monetizar esse canal aqui e poder estar trazendo cada vez coisas melhores para vocês. Se você quer apoiar esse canal, se você quer ajudar o seu canal, se inscreva, sua inscrição é muito importante para a gente. E se você quer saber mais sobrevendo o T4, deixe aí nos comentários o que você quer que eu faça nos testes com ele. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui.